Boa noite para você que está acompanhando a Lagoa TV, noite de sexta-feira. E as informações atualizadas na área da segurança pública para você que está nos assistindo. Para você que desde segunda-feira, você que diariamente assiste a programação da Lagoa TV, a gente vem trazendo as informações resumidas. As últimas horas aí na Água Vermelha, aqui na região norte do estado, foram de ações de patrulhamentos, abordagens e fiscalização de rotina, sem nenhum crime grave constatado, registrado no nosso município. E diga-se de passagem que esta semana foi uma semana atípica, aonde tivemos quase que zero o número de ocorrências graves registradas aqui em Lagoa Vermelha. Pela nossa região, a gente pode destacar uma ação da Polícia Rodoviária Federal, que acabou na quarta-feira recuperando duas caminhonetes que haviam sido roubadas em Passo Fundo. Esta ação aconteceu no trajeto da 285 entre Passo Fundo e Carazinho. Duas pessoas foram presas. Nesta quinta-feira, a gente pode destacar uma ação da Brigada Militar no município de Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Nesta semana, mais duas pessoas perderam a vida no município da Serra Gaúcha. Lá já são 62 mortes violentas. E somente nesse mês de agosto, três pessoas acabaram morrendo desta maneira. A gente destaca também um homem do município de Vacaria, identificado como Dentão. Ele é caminhoneiro e acabou tendo a sua carga do seu caminhão Scania roubada no município de Atibaia, Grande São Paulo. Desde então, o cavalinho foi encontrado. E a carreta, que tem placas de lajes, Santa Catarina, ainda não foi localizada. E ele, esse motorista, que tem 25 anos e que reside em Vacaria, ainda também não foi encontrado. São algumas das informações que estão, inclusive, no site da Lagoa FM e que você acompanha sempre com a gente de forma resumida aqui na Lagoa TV. A gente quer agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua atenção e a você que diariamente compartilha essas publicações no seu Facebook para que mais pessoas possam estar nos assistindo. O meu muito obrigado. O resumo do final de semana você acompanha na segunda-feira, a partir das sete da noite. Às nove da manhã de segunda-feira, na nossa programação da Lagoa FM, você acompanha a Blitz Policial e o resumo do final de semana no telejornal da Lagoa TV. Uma excelente noite de sexta-feira, um bom final de semana e até a semana que vem.